Oiê pessoal, eu sou a Polly, vamos de feirinha aqui no Roblox, então já se inscreva no canal, deixe seu like aqui no vídeo, pra você não perder nada e ganhar esse óculos sombra de fantasma laranja. É um limited com 64 cópias restantes e você vai ficar assim com a cara da alegria. E pra conseguir ele é aqui nesse jogo Encontre os Fantasmas. Esperar o mapa carregar, agora sim. Eu vou deixar, pessoal, todos os links aqui na descrição do vídeo. Vamos clicar aqui, ó, em UGC. A gente vai vir aqui e nós precisamos, gente, coletar nada mais, nada menos que 100 mil doces que estamos parados aqui pelo mapa, né? Então, você vai vir aqui, vai ter esses docinhos aqui amarelo. A gente vai catar doce, gente, o dia inteiro. Então, se você quer o item, já corre pra cá e começa a catar doce, você vai enjoar de ver doce. Mas, pra conseguir o item, é assim. Aqui também, gente, pelo que eu vi, você pode trocar doces também aqui, ó, por melhorias também, né? Duas vezes doce. Enfim, pessoal, vamos ter que catar muito doce pra conseguir esse item. Eu vou ficando por aqui. Boa sorte pra vocês na feirinha e até o próximo vídeo.